Bom galera, eu sei que vocês já sabem né, a nova corda saveiro, vocês sabem, eu sei, meu pai também sabe, só que tem uma pessoa aqui em casa mano, que eu escondi, muito bem escondido e ela não sabe ainda, então hoje é o último dia né, de eu fazer esse vídeo porque hoje à noite já sai o videozão, essa é a nova corda saveiro e eu não quero que essa pessoa mano, saiba sem a gente pegar, vedar ela, levar no lugar pra descobrir mano, qual que é essa nova corda saveiro. Mãe, você tá preparada pra ver a nova corda saveiro? Tô, hoje eu vou descobrir, porque tá no esconderijo com essa saveiro, nem eu sei a cor. Nem a senhora sabe, meu pai sabe porque ele me ajudou a gravar o vídeo né, mas senhora mãe, não sabe. Não. O que a senhora acha que é? Que cor? Vermelha. Vermelha? É, por causa da camiseta sua. Será hein? Acho que é vermelha. É, tem a caminhonete também né, dá pra fazer par. Dá. Mas tem muito comentário ó, laranja, vermelho e azul. A senhora acha que é vermelha. Mas eu vou na vermelha. Então tá bom então, vou no lugar mãe, deixar a saveiro, depois eu voltar, vedar a senhora, que vai ficar vedada. Não gente, a mãe, o que que é isso? Mas eu vou até lá, chegando lá com esse negócio tampado. Até lá vedada mãe. Não. Pensou se a polícia vê? Não, vai pensar que você tá me sequestrando, vai dar problema isso daí hein. Vai dar pior mãe. Vai ter que gravar nós lá na delegacia. Então, é isso aí rapaziada. Eu vou no lugar ali, deixar a saveiro, mãe. Olha o trabalho que a senhora vai me dar. Vou deixar a saveiro lá no lugar, né, onde eu sou acostumada a gravar. Vou chamar meu pai, o pai vai me buscar, voltar aqui em casa. Vamos pegar o Corolla, vou te vedar e vamos levar lá pra senhora descobrir a coisa. Ai bonito, é eu que dou trabalho. Eu não sei. Vixe, minha mãe já tá me batendo aqui. Mãe, o chapelão pessoal, gostou? Gostou? Gostou do chapelão, né rapaziada? Eu gostei também. Dá um tempo que lançar mais, né mãe? Deixa no comentário aí, você tem que comprar mais chapéu. O que que é? Tem que comprar mais, né? E ó, sei que tem uma loja, mano, que você vende chapéu aí. Se quiser me enviar uns, me chama lá no Instagram, porque eu gostei, mãe, do chapéu. É, pode enviar um pra mim também. Então, é isso aí rapaziada. Rapaziada, vou no local lá, deixar a Saveiro. Lá eu volto com vocês. Volto aqui em casa, pego minha mãe, vedo ela pra ela não ver nada, né? Não vou fazer com o meu pai, porque ele já viu, então fica chato. Então rapaziada, bora lá, mano. Chegamos aqui no local onde a Saveiro vai ficar e eu vou ter que voltar lá em casa, buscar minha mãe, trazer ela aqui pra ela ver, mano, a nova cor da Saveiro, rapaziada. Hoje abriu um solzinho, né? E olha isso, véi. Cê tá maluco, mano? Ficou muito linda mesmo. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas ela tem uns pigmentos, ó. Ó que massa. Véi, parece pintura mesmo. Minha mãe vai ficar louca, fi. Ela falou que é vermelha, mas lançamos aquele azulão brabo, fi. É isso aí rapaziada. Vou ligar pro meu pai agora, pra ele vir me buscar. Chegando lá em casa, eu volto com vocês. Vamos ver da minha mãe e vamos sair louco naquele Corolla, né? E vamos chegar aqui. Aí sim, minha mãe vai saber essa nova cor. Tá difícil, mano. Tá difícil esconder dela. Ela é custosa. Falou, fi, me fala a cor. Já falou pro meu pai falar. Ela até ameaçou meu pai, mano. Falou pro meu pai dormir no sofá pra ela descobrir a cor. Então, mano, ela não sabe. A única pessoa que não sabe é ela, rapaziada. Então, sem mais enrolação, vamos lá buscar minha mãe. E vamos trazer ela aqui. E aqui, ela vai ficar sabendo que cor que é a saveiro, mano. Bora lá. Chegamos aqui em casa. Agora é a hora, rapaziada. Bora, mãe? Vá. Vamos lá? Vamos lá. A saveiro tá lá sozinha, mãe. Nossa. Você tá doida. Eu tô com medo agora, hein? Vamos rápido, porque senão... Vai que nós chegamos lá e não tem saveiro mais. Já não tem, Deus me liga. Meu Deus do céu. Então, bora lá, rapaziada. Já estamos aqui no corolão. Mãe, e aí? Tá ansiosa? Tô ansiosa. Vermelhão, então, mãe. É. Vermelho. Com a toa ainda chega, né? Vamos ouvindo a musquinha de boa. Essa é boa, mãe. Não, não. Quer ver? Não, espera o refrão. Que refrão? O refrão dela que é top, mãe. Então, vai ver. Eu tô aí com medo, filha. Essa abertada lá sozinha. Nossa. Você tá mal. Ah, é. Aí você vai voltar nela, né? Você largou ela lá no escondido? É. Tá escondendo? Não, mãe. Pera aí. Tô pensando em lançar um som aqui, hein, mãe? O que você acha? O somzão brabo lá atrás. Dois fornetão. Não. Fica massa, hein? É, fica. Fica top, mãe. Vai estourar tudo. O que você acha dos meus, pois, dos meus ouvidos? Você vai gostou desse chapéu, né, mãe? Que vocês, eu acho que eu vou com vocês. Pra mim, quando eu não gosto de sol, sol quente, eu vou arrumar um chapéu pra mim também. Mãe, tá quase chegando. Eu vou ter que empapelar a senhora, colocar um negócio aqui, vedar. Ah, não. Eu quero ser máscara e agora não pode na cidade ficar sem máscara. Vai ficar vedada, mãe. Agora ainda vai amarrar o trem ainda no meu olho. Ai, gente. Vamos parar ali na frente, já vou te vedar, mãe. Tá chegando? Tá. Ah, que chega não. Faltam um pouquinho, né? Não, mãe, já vou ficar sufocada aí, que você tem máscara e coisa. Meu sonho, amor. Olha aí. Vou virar aqui, mãe. Já vou te vedar. Ai, meu pai do céu. Calma aí. Ai, ai, ai. Esse menino. Ainda tem que tampar o meu olho ainda. Não sei o que ele é custoso. É agora. Ai, meu Deus do céu. Vou ter que tirar esse óculos aqui, senão vai quebrar a perna do óculos. Tira o óculos. É agora que eu vou te vedar. Não, mas essa camiseta dessa grossura aí. A pessoa não vê mesmo. Meu Deus do céu. Ai, não. Você não tá vendo alguma coisa? Tá vendo nada. Tudo escuro. Ai, ai. Olha o que que esse menino aponta com a mãe dele. Olha aí. Tá vendo? Não, tá apertado demais aí. Aí, tá bom? Tá bom. Antes de pressa que eu não aguento estar com esse negócio. Bora. Vamos embora. Ah, não. É ruim demais, cara. Esse negócio, Lucas. Ah, não. Tô doido pra arrancar. Pode? Não, mãe. Tá doido. Não tá chegando. Lucas, os outros vão pensar que eu tô doido pra vocês viram aí. E ali tá cheio de gente construindo uma casa. Ah, não, Lucas. Faz isso não, meu filho. Você passa vergonha em mim. Meu Deus do céu. Olha aí. Ai, meu Deus do céu. Ai, tá ruim com esse negócio. Imagina a pessoa que não enxerga. Meu Deus. É ruim, né, mãe? É, meu filho. Tem gente que não enxerga. Vamos chegando. Nossa, mãe, tá todo mundo olhando pra senhora. Ai, meu Deus do céu. Eu baixei o vidro, viu? Não, faz isso não. Nossa, Jesus. Nossa, mãe, ficou bonita, velho. Tá tudo escuro. Você tá maluco, mãe. Na hora que você arrancar isso aqui, eu não vou ver nada. Porque aí vai estar com oitampado aí. Vai ficar uns... Um trem embaçado. Uns dois segundos embaçado. Chega, mãe. Chega. Pera aí. Ai, meu Deus. Arranca esse pano do meu olho. Calma aí. Ai, tô até tonta. Vamos lá, mãe. Ah. Tira o cinto. Ah, tá amarrada. Vixe, só tá amarrada pra tu contelada. Não, mas eu sou. Vamos lá, dá, mãe. É, mas... Pode pisar aqui? Pode. Olha. Cuidado. Não, mas isso estranho. Pera aí. Não, Lucas, vai. Vai pro lado de cá. Ai, meu Deus do céu. Vamos fechar a porta aqui do carro. Aí, vem. Não, não gosta ruim. Cuidado, tem um meio fio aqui. Aí, tô assim. Fala, deu. Não tem coisa da minha unha, hein? Cuidado, retrovisor. Oh, meu Deus do céu. Olha. É difícil esse mesmo. Bora, mãe. Vamos embora. Aqui tá livre. Tá na rua. Não tem buraco, não? Não. É ruim, mas não dá assim. Vamos, mãe. Lucas, cadê esse carro? Vem, tá aqui na frente. Pode vir, mãe. Tá, não. Vem, só vim. Vamos arrancar o pano. Vem mais. Que arrancar o pano. Eu tô com medo de andar. Vem, tá quase. Ai, é ruim demais assim. Nossa, pessoa que não enxerga. Meu Deus. Vem, 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 vem. Ai, meu Deus. Tá bom, Gui? Vem, vem, vem. Tanto que é bom ver a luz do dia. Pera aí. Vira pra lá. Tá embaixo lá tudo agora. Só tá de frente pro carro, mãe. Só não quer mudar, não, de opção. Vermelho mesmo. Vou ficando no vermelho mesmo. No vermelho? É. Preparada? Opa, tá um de pressa pra ficar fatando. Eu vou tirar, mãe. Então vai. Ó, um, dois, três e... Gente do céu. Essa é a nova cor, mãe. Olha isso. Não é vermelha, mas é um azul muito lindo. Gostou, mãe? Nossa, eu pensava que era vermelha, Lucas. Vermelha? Aham. Eu tô meia cega, gente. Mandei aquela azulão. Olha aqui no sol, mãe. Do jeito que fica. Olha aí. Ficou bonita, Lucas. Ficou bonita, né? Olha que linda, 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 linda. Destacou. Destacou. Agora ficou diferente, né? É, preta era bonita, né? Mas o azulão me surpreendeu, mãe. Por que você pegou essa camisa azul, mãe? Aí, ó. Camiseta azul. Aí, a Porsche. Meu Deus do céu, mãe. Meu Deus. Quem sabe, né, mãe? Quem sabe, né, mãe? Um dia nós não chegamos ali, né? É. Dá uns rolês com a senhora, pensou? Nossa. Tralando o escapamento. E aí, mãe? Vamos voltar aqui? Voltou? Voltou. Não, ficou bonita. Linda, linda. Mas eu pensava que era vermelha, pra DS10. Vermelha? É. Chega aí. Vem cá. Vamos dar uma volta pra você ver. Ficou bem feito, né, mãe? Ficou. Olha, eu sei. Parabéns lá, o pessoal lá do Impacto. E a gente fica assim, eu fico como mãe, eu fico muito agradecida a eles pelo apoio que eles dão pra você lá, meu filho. Eu venho abençoar eles grandemente. Ficou o final de semana, mãe, lá, fazendo pra mim, ó. Olha que da hora. Aí, de novo. Nossa, que lindo. Tá louco, filho. A traseira. Ficou linda, né? Olha isso. Agora vai pôr o adesivo, né, Lucas? Vai, vai colocar o adesivo. Já pedi as lanternas novas da Savera G7 pra colocar. Vai ficar top, mãe. Vai ficar diferenciada, filho. Vai ficar bonito mesmo. Só nas portas aqui, mãe, que tem o recorte, né? Vem cá pra você ver. Não tem jeito também. Olha. Ó, aí fica preto aqui. Ah, é. Mas é tudo bem recortadinho. Tudo bem feito. Quem sabe não é ambulância no Corolla, né? Não. O meu Corolla, eu quero ler branco. Mudar a cor do Corolla, mãe? Você tá ligado, né? Que eles fez em um dia, rapaziada. Se eu pegar o seu Corolla em um dia, mãe, deixa ele comigo. Não, não. Não vou mandar abastecer. Não vou mandar encher pneu. Não vou mandar trocar olhos. Um dia só, no sábado. Agora eu vou ter que levar você no lugar. Eu vou dar um jeito, rapaziada. Eu vou dar um jeito e nós envelopar as Corollas de rosa. Meu Deus do céu. Rosa, mãe. Pensou? Rosa choque? Não. Não, mãe. Fica bonito. Não, Luca. Mas olha aí. Nunca vi um carro dessa cor. Vai ser o primeiro, mãe. Na cidade aqui. Aí, ó. Igual o meu. Já já viu o saveiro azul? Tem só aquela nova, né? Da G7. Aqui? Essa G5 não tem. Já já viu a azul? Não. Nunca viu? Vamos aproveitar o sol, ó, mãe. Saiu o solzinho. Olha isso. Parece pintura, né? Tá linda, linda mesmo essa cor. Gostou, então, mãe? Gostei. E os inscritos pediam o azul também, né? Muito comentário. Muito comentário de azul. Mas, assim, eu achava que era vermelho. Mas, assim, eu gostei do azul também. Curtiu? Gostou da cor? Gostei. Logo a gente lança outra cor, mãe. Outra cor? Qual que será a nova cor? Ela vai estar mudando a cor agora? Vou pensar numa meta aí, quando a gente está mudando ela de novo. Mas, vamos ficar uns tempos assim, né? Vamos sossegar um pouco, né, mãe? É, sossega um pouco. A gente não aguenta, não. É, não aguenta. O inscrito fica doidinho com o coração, ó. Doidinho pra saber a cor. Não, eu. Ele fica ansioso. Mano, até falei pra minha mãe. Mãe, tem um remédio aí de ansiedade? Porque a cidade está lá em São Paulo. Não ficou pronta ainda. Todo mundo está me perguntando. Mas, logo ela está aqui. A saber eu estava envelopando. Eu estava a mil, mãe. E ele pedindo remédio. Eu não gosto de dar remédio, não. Vamos fazer um chazinho de erva cideira, alguma coisa, pra, sei lá, calma. Então, ele é ansioso. É isso aí, mãe. Tamo junto. Obrigado por ter vindo. Por ter esperado também. Desculpa, mãe. Mas, eu tive que fazer isso. Era pro meu pai estar aqui também. Mas, ele não aguentou, né? Ele não aguentou. Não aguentou. Tive que mostrar pra ele. Ele fica procurando. Se estiver no lugar, ele vai vendo os buraquinhos pra ver se ele vê alguma coisa. Ele não aguenta, não. Então, é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido esse videozão. Se vocês curtiu, chama o dedo no like. Se inscreve no canal. Se não for inscrito, ativa aquele sino de notificação pra não tá perdendo nenhum videozão nesse canal. Que vai vir muito vídeo top aí pela frente de trollagem, né? De envelopamento de Corolla. Não, de Corolla. De Corolla, não, né? E quero agradecer de novo o pessoal lá da Impacto, mano. Que proporcionou, né? Esse envelopamento aqui pra mim ficou top demais. Vou tá deixando na descrição do vídeo lá o Instagram deles. Pra quem precisar, mano, envelopar seu carro ou qualquer tipo de adesivo. Só chamar eles lá que os caras, velho, domina demais. Então, tamo junto. É nóis. E até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho